Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, a Câmara Federal vem assumindo protagonismo no combate à pandemia e buscando amenizar os problemas gerados pelo coronavírus em solo brasileiro, principalmente os de ordem econômica que afetam diatetamente a população. Essa Casa aprovou a criação da Renda Básica Emergencial e na semana passada aprovamos a ampliação do rol de beneficiários desse auxílio, passando essa renda a atender ainda mais brasileiros que estão vulneráveis nesse momento. Aprovamos também uma alteração que permite a suspensão do pagamento do FIES, mas sem esclarecer pontos importantes aos beneficiários desse programa. Ressalto que essa proposta que estamos discutindo agora, diferentemente da proposta aprovada na semana passada, deixa bem claro que não apenas os contratos adimplentes, mas também os inadimplentes estão inseridos na suspensão desse pagamento, além de vedar a inclusão das obrigações suspensas como inadimplemento do programa. Isso válido enquanto durar os efeitos do decreto de calamidade, esse de agora ou os eventuais que venham a ser editados no futuro. Nesse momento de fragilidade financeira, essa proposta traz um alívio diante da iminência do endividamento, que pode inclusive resultar na inviabilização de acesso a outros créditos, justamente agora em que a população observa um achatamento de sua renda. Assim, eu faço um apelo ao relator, o deputado Moses Rodrigues, meu conterrâneo aqui do Ceará, que já fez um trabalho primoroso no seu substitutivo, aproveitando diversas matérias e diversas sugestões em mais de 25 PLs que foram apensados ao original, que ele possa rever o relatório e acatar duas sugestões que estão no PL originário, no 1079, na parte em que já deixa a previsão de suspensão do pagamento das prestações dos fiéis para eventuais futuros decretos de calamidade que venham a ser editados. E também na questão da validade da medida de suspensão, que foi prevista por 60 dias após a publicação da lei e prorrogáveis por mais 60. A ideia é que fosse suspenso enquanto durar os efeitos do decreto de calamidade. Portanto, senhor presidente, o PL 1079, que encabeça a discussão da matéria e que teve diversos apensos, tornando um projeto totalmente apartidário, é de suma importância para que possamos garantir o mínimo para o estudante atual que não está tendo aulas e também teve sua renda ou de sua família comprometida parcial ou completamente. Obrigado, senhor presidente.